Aqui está a erva botão que eu vou plantar agora, nesse berço aqui, tá certo? Essa aqui é uma muda feita por sementes e veja que ela está bem bonita, bem vigorosa. E essa aqui é a erva botão, Eclipta alba e também conhecida por Eclipta prostata. É uma planta maravilhosa, uma planta fantástica. E nós vamos plantar ela aqui agora. Esse berço aqui, nós não vamos colocar esterco nem adubo nenhum. Porque aqui nós plantamos guandu e o guandu já trouxe o nitrogênio, já trouxe, já melhorou esse solo. Então nós não vamos precisar de fazer adubação nenhuma. E depois eu quero mostrar para vocês como é que vai estar indo o desenvolvimento dessa planta aqui. Eu vou plantar aqui agora e já mostro para vocês como ficou o nosso plantio. Olha o enraizamento, olha aí como é que está, de raízes. Está perfeita essa muda, né? Está perfeita. Essa daqui é a erva botão e eu vou colocar ela no solo agora e já vou mostrar para vocês. Eu quis mostrar para vocês como é que as raízes estão. Maravilhoso, né? Aí, já está plantada. Agora eu vou chegar um pouquinho de palha seca aqui, matéria orgânica no pezinho dela e vamos deixar ela crescer. Nós vamos colher as suas folhas para fazer tintura, para fazer chá, para secar e vamos deixar também cair sementes aqui. Daí, para o ano que vem, não vai precisar mais eu plantar. Ela vai nascer espontaneamente neste lugar. Vou deixar sementear, cair sementes no solo e aí não vai faltar mais essa plantinha aqui. Nós estamos plantando essa erva botão aqui numa agrofloresta, uma agrofloresta do sistema sintrópico e vai ser uma benção, tá bom? Se você quiser comprar muda de erva botão, muda de plantas medicinais ou sementes, plantas secas, conversa com a Larissa no WhatsApp que aparece aí na tela do seu vídeo. Conversa com ela, compre muda de erva botão, compre muda de plantas medicinais. Vamos deixar o planeta um lugar melhor, tá bom? Deus vos abençoe.